E aí, como é que tá você aí? Tá saindo ou chegando? Chegando. Chegando? De onde? Corulando. Trazendo o corpo de quem? De um rapaz. A discussão com o marido, com a esposa, ele matou a esposa e veio a óbito também. E a esposa? A esposa tá aí também. Veio os dois? Que situação, né, amigo? O filho tá aí. Tá aí, é complicado. É, conversar com o filho. Viu, viu? Valeu? Então, tô de bom pra você. Valeu, cara. Olha aí, eu sou o repórter, fala sério. Registrando nesse momento, sei que tá aí acompanhando. Pessoal, a gente tá com o Matheus aqui, filho de... Iris Lima dos Santos. E de quem mais? José de Jesus. Tragédia, não foi, Matheus? Grande, grande. Tá todo mundo arrasado. E pra você, cara? Rapaz, eu perdi minha mãe guerreira, meu tudo, né? Ele, praticamente, eu nem... Porque pai, eu sou homem em qualquer lugar. Agora mãe, é só uma. Como é que era tua mãe, cara? Rapaz, minha mãe era tudo. Era meu alicerce de tudo que eu tenho. Ela que sempre me apoiava, tava comigo. Qual foi o último dia que tu viu ela, que conhece sua mãe? Ontem. Antes? Antes de umas 5 e meia pra 6 horas. Antes da discussão, lá com a fusão? Da discussão. Aí eu fui, nem sabia da discussão. Fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, meu subiu de gol. Aí eu já decidi agoniar, doido. Ela era tranquila? Tranquila, não mexia com ninguém, não. É bem conhecida. Todo mundo lá só vai falar bem dela. Agora é o contrário dele, né? Ele era violento com ela? Todo mundo lá, ninguém gostava dele. A verdade tem que ser dele. E você não esconde, né? Não. O que ele fez, só deu mesmo pra perdoar ele. Tu puxou tua mãe, então? É. Só deu mesmo. E a discussão começou com o carro de que? Rapaz, isso aí eu nem sei. Só sei da notícia ruim. Tu tem quantos irmãos? Eu tenho dois. Tenho ele e um irmão. E aí, quando aconteceu, tu foi direto pra lá? Fui diretamente pra lá. E chegando lá, como foi a cena? Não teve nem perna, né? Teve não? Não teve não. Já foi lá, caindo no chão, no choro. Ô, meu Deus do céu. Viu? Amigo, e assim, fala a respeito do velório. Velório, se Deus quiser, permitir às 17 horas. 17, dos dois? Não, ele já é a família dele lá. Eu só vou encaminhar, que eu sou fio. Só vou encaminhar lá. Tu não tem a consideração? Não tô nem com, assim, não tô nem com aquela vontade de ver ele. Porque se eu ver, eu vou voar em cima e vai ser ruim. É mesmo, cara? É. Tu guarda aí essa mágoa aí? Não, não. Eu perdoei ele, né? O que ele fez, eu perdoei. Mas eu não vou conseguir ver o que ele fez com minha mãe. É uma cena pesada. Triste? É uma cena pesada. Isso aí vai ficar pra sempre, minha memória. Tu tá chorando, cara? É. É assim mesmo. Obrigado, viu? Tá aí. Chega, ó. Tô todo arrepiado. Misericórdia. Eu sou o repórter, fala sério. Aqui, ó. Jacobina FM. Ali tá o corpo do casal. Essa discussão que aconteceu. Que gerou nisso aí, pessoal. Dois mortos. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Pra você que tá aí acompanhando. Ele se encontra aqui, ó. Aqui na sala do IML. Triste. A situação triste, triste. Pesado. Você que tá aí acompanhando. Nesse momento. Ourolandia tá em... De luto. Essa é a verdade. Você viu o desabafo do... Do filho. Diz que não quer nem ver o pai no caixão. Senão é perigoso ele partir pra cima. E depois ele falou que perdoou. É. E quantos relacionamentos... Tá desse jeito, né? Começa... Uma briguinha. Começa a xingar. Falta respeito com o outro. Aí quando começa um a xingar o outro. E a agressão verbal. Quando há agressão física. Aí, meu velho. Acabou o respeito. E é melhor separar. Ou se não... É isso que acontece aí, ó. Estão aí. Estão aí os dois. Estão aqui na sala. Você vê que chegou. Agora mesmo você viu o carro. Ali da funerária. Trazendo os corpos. E eu sou o repórter. Fala sério. Você que tá aí acompanhando. Nesse momento. É, às vezes fica até sem palavras. Sem argumento. Porque... Ah, eu faço matérias daqui. A gente... Até a gente tem argumento. A gente sempre é forte assim pra falar. Mas existe situação igual essa aí que... E... O desabafo de um filho. Não é? Retorna aí nos estúdios. Tchau.